Credo, que nojo! Gente, você acredita que a minha filha, Valentina, ela fala dessa forma? Credo, que nojo! Em algum momento eu devo ter falado isso pra ela, ai, credo, que nojo! Ela deve ter colocado uma caca na boca, eu falei, ai, credo, que nojo! Credo! Ai, credo! Pode ser várias coisas, pode ser um credo de nojento, mas pode ser um credo assim, alguém falou de um jeito comigo que eu não gostei, ai, credo? Depende do contexto, né? Geralmente, eu entendo os franceses falando, credo, credo, mas que horror, né? O merda! Esse merda, que não é um palavrão aí no caso, é uma, assim, é uma exclamação, assim, o merda, entendeu? O la vache, la vache também, a vaca, você não vai traduzir assim, o la vache. E o que nojo é, c'est digutant ça, é nojento isso, ou então é que nojo, né? Quando você fala, é que nojo, c'est digutant ça, d'accord? Tchau!